Estamos nos aproximando aqui da saída de campo aqui, vamos tentar pegar uma palavra do Boleiro que está extremamente chateado. Boleiro, último lance do jogo, pênalti para o teu time e você perdeu. Conta para nós. Cara, todo mundo viu o que aconteceu ali. Infelizmente, quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde, mas a culpa sempre tem que ficar em alguém. Não é tirar a culpa de mim, mas hoje eu não joguei com a chuteira que eu sou acostumado a jogar. Então o roupeiro do time acabou esquecendo a chuteira lá no hotel e eu joguei com uma chuteira que não era minha e que acabou me prejudicando durante o jogo. E no momento importante, que era o momento do pênalti, que eu sou curador de pênalti, mas infelizmente eu bati bem, só que a chuteira encostou errado na bola e a bola acabou indo para fora. E não tenho o que falar, não tenho o que falar. Agora é voltar a trabalhar e jogar com a minha chuteira que eu sou acostumado a fazer gol. Obrigado.